Hoje o nosso destino bate-volta é a Estância Balneária no distrito de Termópolis, em São Sebastião do Paraíso. Hoje o nosso destino bate-volta é a Estância Balneária no distrito de Termópolis, em São Sebastião do Paraíso. O que sempre atraiu os turistas por lá foram as águas minerais termais, que têm ações terapêuticas para tratamentos de saúde. Mas hoje em dia no balneário também tem muita diversão nas piscinas e comida boa. A Graziella Fávaro mostra tudo pra gente. Estou aqui num lugar onde tem mais de 90 anos de tradição e é referência nos setores de lazer, turismo e saúde. A Estância Balneária tem inúmeras nascentes de águas cristalinas e águas minerais, que são termais, numa temperatura aí de 29 a 30 graus. E por isso, aqui é um dos destinos mais procurados aí pelos turistas, principalmente nessa época do ano, nas férias e também dá pra fazer um bate-volta, viu? Sobre isso agora nós vamos conversar com o Paulo Henrique, ele é um dos gerentes aqui do Termas. Paulo, as pessoas que vêm até aqui, quais são as opções de pacote que eles podem encontrar? Sim, nós temos as opções pra hospedagem, finais de semana e também durante a semana. A Estância funciona de domingo a domingo. E também a opção de day use, que nós chamamos esse bate-volta, né? Passar o dia aqui conosco na Estância, onde o cliente tem a opção de comprar o café da manhã, aqui na fazenda, tomar já o café da manhã logo de manhãzinha, depois o almoço. E também passar o dia usando destas águas minerais termais que nós temos aqui. Eu sei que aqui tem cachoeira, tem tanque de pesca, tem playground. O que essas pessoas têm direito quando elas vêm passar um dia só? Quando vêm passar o dia está incluso, no valor que elas acertam conosco, o uso das piscinas, o uso das duchas, das quadras poliesportivas, do canindé, também das banheiras de imersão e da nossa tradicional piscina coberta. As pessoas que vêm aqui da região, os moradores de quais regiões que procuram mais esse local? Por nós estarmos aqui bem no limite, na divisa praticamente com São Paulo, com o Estado de São Paulo, nossos maiores clientes frequentadores é Franca, Ribeirão Preto, Batatais, Brodowski, esta região aqui de São Paulo. Porém, também temos vários clientes do Estado de Minas aqui, porque nós ainda estamos em Minas. Quais são os benefícios dessa água? Você que está aqui há um bom tempo, as pessoas vêm em busca de tratamento aqui também, né? Com certeza. Eu, como gerente da instância, já vi inúmeras pessoas serem beneficiadas e quantas que a gente sabe do uso da água e que não soubemos do resultado. Mas, com certeza, fazendo o uso das águas, tanto ingerindo quanto fazendo banhos, a pessoa, com certeza, vai ter melhoras na parte tanto do seu metabolismo quanto na questão da pele, principalmente. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu vou conversar aqui. Tem um rapaz aqui com os filhos nadando. Me diz uma coisa, como é que está essa água? Está gostosa? Essa água está uma delícia. Uma água numa temperatura gostosa, né? Uma água limpa, mineral. A gente está acostumado a vir aqui. Já faz oito anos que a gente vem todos os anos aqui. Você vem de onde? Ribeirão Preto, São Paulo. Há oito anos você vem passar todas as férias aqui? Há oito anos a gente vem todos os anos. A criançada já acostumou. Eles pedem para os pais para vir para cá. Deve fazer amigos ao longo desses anos aqui também, né? Sim, eles participam de brincadeiras, né? Já conhecem até os monitores. É legal. A gente gosta de ver eles se divertindo. Tá certo, então. Enquanto eles se divertem, viu, Rodrigo? A gente vai ficando por aqui. É com você aí no estúdio. E vontade. Fazer o que, né, Grazi? A gente tem que esperar uma folga para dar um passeio também aí em Termópolis. Amanhã a gente traz mais uma dica de algum destino bem legal aqui na nossa região para você fazer nessa viagem, nesse esquema de bate-voz.